O telefone está no padeiro, estão encantados para a gente ver O nosso amor está por um brilho, você vê que eu tô feliz Mas eu te acho, o que é que eu faço Eu preciso dizer alguma coisa que era tão importante que eu já me senti Eu tenho que tirar tudo, toda a grana da semana encontrei Isso é o que eu acho Eu tenho que tirar tudo, toda a grana da semana encontrei Eu tenho que tirar tudo, toda a grana da semana encontrei Mas as coisasistem com o Celebration Eu tá fantástico, eu faço gemido Eu tarro no минутo e passo na mão E a verdade é que no mundo é complicado Eu me acerco, eu me acerco, eu me acerco Eu me acerco, eu me acerco, eu me acerco Da intenção e do mundo doado Sem dinheiro, no lugar do espaço Sem dinheiro, no lugar do espaço